Ela se acaba, desce no chão, vai tarada Com copo de catuapa junto com suas amigas Todas gostosas dançando com o bundão Parece uns pandeirão de tão grande que eles é Então taca, o pandeirão no chão 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 Então taca, joga, taca, o pandeirão no chão Ela se acaba, desce no chão, vai tarada Com copo de catuapa junto com suas amigas Todas gostosas dançando com o bundão Parece uns pandeirão de tão grande que eles é Todas gostosas dançando com o bundão Parece uns pandeirão de tão grande que eles Então taca, o pandeirão no chão Então taca, o pandeirão no chão Então taca, o pandeirão no chão Então taca, joga, taca, taca o pandeirão no chão Então taca, joga, taca, o pandeirão no chão Então taca, joga, taca, 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 taca Cê tá maluco, mano?